Esse é o momento dele, ó. É bom. Ele tá sempre com o dedo do seu lado. E o do outro mais pra frente. 3, 3, 3. Não, pode ser. Não, tá prazer. O poder de vocês, é o momento. Se eu fizer o momento, é o momento. E o do outro lado, o do outro pra frente, o do outro lado, o do outro lado. E o do outro lado, 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 a gente vai lá e vai lá. Quando ele vai lá. Aí, o que é, é o que é? A gente não tem cuidado, a gente tem que pensar diferente, os dados que a gente tem quando consegue sempre aquela vez. Um, três, dois, três, quatro. Um, três. Um, quatro. Um, quatro, três, quatro. Um, quatro. Um, quatro. Um, quatro, três. Um, quatro. Boa! Boa! Nossa! Caraca! Boa! 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 A mais A mais A mais Nossa, tudo bem A mais Seis A mais A mais Ó Bem bom Perceber isso aqui no mundo Vem ao seu lado bom Volta assim Toma a velocidade casal E vai ao baixo Não fica ao seu lado Nel Movimento Nel Movimento Eu não vou fazer isso aqui no bairro A mais A mais A mais A mais Seis Seis E foi Vamos A mais No Lárido Boa! Um, dois, três, dois, três. Agora é mal! Vite! Um, tá, tá. Se quiser, vem pra pra... Vem pra pra gente. Um, dois. Um, dois, dois. Vira lá! Obrigada! Obrigada! Obrigada!